Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxigênio Norte Included da nossa base dos tapeados e eles estão tranquilos, bastante comida, a energia está muito boa, oxigênio está poluído, mas está ok, tem um consumo maior de oxigênio, mas está ok, banheirinho ali de boa, armazenamento, deixa eu até fazer mais um armazenamento aqui, mas está na hora de ir para o espaço, saiu semana passada uma atualização do jogo, inseriram um novo planeta inicial, um novo asteroide inicial, que é a mesma coisa do segundo desse aqui, quer dizer, desculpa, não é a mesma coisa, ele tem caniço, é mais fácil, ele é mais fácil, se for analisar de um ponto de vista mais técnico, ele é um asteroide mais fácil. Para quem assistiu o meu vídeo a respeito, eu já comentei tudo o que eu tinha para comentar a respeito da atualização e sobre o asteroide. Eu não vou começar outra série no outro asteroide porque não faz sentido nenhum, é um asteroide que é mais fácil e é tudo que a gente já conhece, então tem caniço lá, então a gente já consegue sair com o traje do primeiro asteroide, não tem o... a... a plug slug lá, né? Então, e se dane, né? Deixa para lá. Vamos esperar aí uma próxima atualização de conteúdo que, segundo a Clay, só sai ano que vem mesmo, ela mesmo já confirmou no texto lá, né? E é só ano que vem mesmo, tá? Bom, vamos lá. O que eu quero começar fazendo aqui? Eu quero começar jogando minha terra poluída aqui, ó, porque acabou a terra poluída daqui, ó, acabou. Eles estão vindo trazer manualmente, então o que eu vou fazer? Eu vou desmontar esse troço aqui, vou acelerar o jogo, vou desmontar esse troço aqui, vou tirar um bloco aqui, também, vou colocar uma porta aqui de cada lado, pode ser pneumática mesmo para... e fazer aqui um dispensador automático. aqui... sim... sim... aqui... prioridade 9 aqui me aponta essas coisas, aí eu proíbo a passagem por aqui, dos duplicantes, e coloco para trazer terra poluída para cá. Orgânico, terra poluída, prioridade 9. E aí eu proíbo a passagem por essas portas aqui. Olha lá, já começou a cair a terra poluída... opa! Ah, que ótimo, tenho que inverter o lado aqui. Ah, meu Deus! Me ajuda aí, joguinho! Olha aí, filha da mãe! Me pega até aqui, ó, até a cabeça dessa escultura aqui. Valendo! Aí, vai construir, beleza. Eu ponho aqui para terra poluída, eles jogam toda a terra poluída e aí fica aqui os 63 toneladas de terra poluída ali. Orgânico, terra poluída, prioridade 9. Pronto. É, eles vão trazer tudo ali devagar. Bom, vamos lá, deixa eu ver o que tem de bom aqui para mim. Na verdade eu vou ir no outro asteroide, né? O povo aqui está ocioso, porque não tem mais nada para fazer. Como assim, mano? Cheio de coisa para fazer aqui. O que aconteceu aqui? Um 3 de altura aqui. Vou só uma escadinha aqui. Para eles poderem passar e construir essa parte da bomba aqui que vai levar para lá. E eu tenho que ativar isso aqui também. Eu mandei parar de quebrar essa parte aqui. Descer essa escada até aqui. Posto de bombeiro. É aqui, por enquanto. Depois eu vou pegar mais metal aqui já já, né? O metal que estava concentrado aqui. Aqui, ó. Pronto, assim. É mais fácil. Tirando ali o bioma de... Aqui eu não vou nem usar, né? Porque está muito baixo. Vai acumular muito de oxicarbona aqui. Certo? Aqui por enquanto está tudo ok. Eles já estão usando o banheiro normalmente aqui. Oh, droga. Provavelmente eu vou fazer mais um quarto ou talvez banheiro. Mas eu só posso escavar até aqui no momento. Beleza. Vamos voltar lá que eu estava fazendo um negócio lá. Oh, meus filhos, não é para você passar aí não. Ah, foi pela outra porta, desculpa. Só permitir a saída aqui. Pronto, agora eles não conseguem mais pegar a terra poluída aqui embaixo e jogar lá para cima. Só quem tem acesso a terra poluída agora é o autocoletor. Beleza. Para cá. Põe o modelo. Oxilito, criatividade... Não, se eu for pegar o oxilito eu vou pegar no outro. Pronto. Vamos lá, vamos para o foguete. Hum... Nosso primeiro foguete. A gente já poderia começar com o foguete de... de oxicarbona, né? Dá para começar com ele. Vamos ver como é que está o mapa estelar. Tem que ir para cá. É a fora. Vamos começar com o de açúcar mesmo. Construir. E aí depois dele pode ser... Pode ser não, tem que ser, né? Oxidante. Quer dizer, não tem que ser o tanque de oxidante, né? É obrigatório ter o oxidante para queimar o açúcar, né? Mas não tem que ser o tanque de oxidante o segundo. É... O robô? Robôzinho? Ou eu já risco ir direto com o duplicante para lá? Boa. E a cápsula, né? Beleza, esse vai ser nosso primeiro foguete. Aqui. Me incomoda um pouco os duplicantes não subirem na plataforma. Tá? Porque... Ela tem dois de altura... Aquela coisa toda, né? Me incomoda um pouco. Talvez eles vão mudar isso no foguete. Removeram o pórtico, removeram os foguetes, removeram o telescópio, removeram a estação de pesquisa... Removeram um monte de coisa, né? É por uma boa causa? Não sei se... A gente já vai saber mais pra frente. Por enquanto... Não é por causa nenhuma. Pelo menos pra mim. Vou colocar aqui o cabo de alta potência. Tá lá. Pra cá. Opa, esse aqui eu não vou fazer, né? Não, esse aqui eu não posso fazer. Vou abrir pro vácuo aqui. Mas eu posso fechar. Faz assim que resolve. Tem mais vidro? Quem fez uma bagunça? Ah, agora foi eu que zoei o banheiro, né? Parabéns, Marcelo. Vou providenciar um banheiro legal pra vocês aqui. Pera aí. Tirar esses dois aqui. Colocar uma portinha. Aqui. Só que por enquanto eu não quero que eles fiquem fazendo xixi no chão. Então deixa eu só pôr dois banheirinhos. Lá. Portinha aqui, beleza? Vou fazer com blocos por mais aqui. Blocos de malha pra passar o gás. Blocos de malha. Tem muito não, mas... Tem pra hoje. Esse feijão daqui. Tem que ser aqui um banheiro aqui pra eles. O negócio tá feio. Bastante barrela aqui. Eu podia usar o negócio lá de limpar a mão com barrela, mas ele não dá o bônus do banheiro. Então... complicado, né? Play também não ajuda a gente. Põe a estrutura que não serve pra praticamente nada. Eu acho que eu nem pesquisei ainda. Nem pesquisei. Ou eles removeram e eu não percebi. Pera aí. É saúde, né? Aba de saúde. Aba de saúde. Eu não pesquisei, não. Ah, tá aqui. Não sei não. Organização de mãos. Who cares, né? Pesquisando ali só a última aba de foguete. Já acaba. 1, 2, 3, 4. Acabar meu metal aqui. Acabou. Mas tem mais. Tem bastante aqui pra pegar. E aqui. Abre aqui. Pega tudo aqui. Os foritos. Mais metal aqui pra pegar. Ah, ó. Coloca aqui. Não tem nada a ver. Apesar de 9 aqui na entrega dos banheiros. Tá usando o banheiro. Prendeu o caminho desse banheiro aí, né? Ok. Vamos lá. Voltar pro... Ah, o foguete tá pronto. O foguete já tá devidamente construído já. Deixa eu só voltar aqui. Vamos pro... Fertilizante. Porque o oxilito provavelmente eu vou usar dentro do foguete. Oxilito. Eu não vou usar o oxilito, não. Então eu vou colocar o máximo que der pra colocar mesmo de fertilizante. Põe aí as duas toneladas e 700. Eu nem tenho isso ainda. Eu tenho duas e 300, mas... Ele faz várias viagens. Tem que construir... Pozinho. Prioridade... Tá entrega aqui 9. E 9 aqui... Aqui já tá, beleza. Tão rápido, hein? Tão rápido, hein? Tão rápido, eu já posso ir pra próxima plataforma já. Inclusive, vou deixar pelo menos uns 4 de espaço. 6 de espaço. Vou colocar meu metal refinado aqui. E aí eu entro lá por cima. Passa as escadas e entro lá por cima depois. Carrega aí, mano. Carrega aí, mano. Aqui dentro. Agora que eles deram essa... Opa, tem alguém. Muito bom, Evandro. Tô bom, Evandro. Já tenho, já tenho. Mais um. Aqui dentro. Sabe isso aqui logo uma vez, mano. Conseguiram chegar lá embaixo. Conseguiram, mas não construíram aqui. Se virarem aqui, aqui tá de boa Carregado E já já eles vão carregar, vamos lá Outro que eu tenho de oxilito Deixa eu ver aqui nos meus materiais Oxilito, eu tenho uma tonelada Então o que eu vou fazer? Eu vou transportar todo esse oxilito pra cá Uma tonelada de oxilito Antes aguenta Consome 60 quilos Oxigênio limpo Então vamos lá Deixa eu ver que eu vou aprontar aqui Tem que fazer uma escadinha aqui Tem que abrir Ele só vai o oxigênio aqui O que eu posso fazer aqui pra Deixa eu ver, deixa eu pensar Tem muito o que fazer Deixa eu exterminar essa construção aqui Então eu já tô lá Ok Beleza Construiu já o robôzinho Poderia fazer dois robôs né Um, dois, três, quatro Ah, deve dar pra pôr mais um robô Deveria ser, as prioridades Deveriam ser marcadas aqui Aqui que deveriam ser marcadas as prioridades de construção do foguete Aqui embaixo Não aqui, não em cada Cada um Auto-estresse Ah é O Frank tá Tá de conversinha esse Frank Ramos aí Sobrou quatro espaços certinho aqui embaixo Tá uma trabalhada A porta aqui Certo Chuteiros A água pra isso É uma bomba ali pronta pra mim né E esse esteroide aqui Eu tenho que focar no Pronto, o que não falta é serviço Pra esses duplicantes aqui Tá daqui 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 A questão da tomar forma Essa segunda base aqui O que tem de bom pra nós 10 escavação Assassino de plantas 5 de ciência Construção Eu preciso de alguém aqui Que faça pesquisa de campo Pra ativar o Nenhum Vamos ver como é que tá as coisas Aqui ó O Ivandro já pode fazer pesquisa de campo É pesquisa de campo Boa Pode ficar assim Agora ele já pode ativar essa bagaça aqui Ativar É o cara mano Você é o cara Aí aqui vai puxar Já vou até fazer o encanamento Já Senão vou acabar esquecendo Eles acessam ali dentro Não né Vou ter que fazer uma escadinha lá E a primeira água Só pra encher o cano Agora eles tem um monte de coisa pra fazer aqui Comida Tá tranquilo Tá tudo certo aqui Tudo ok Vou ligar esse fio aqui Junto com aquele outro lá Não tá pronto Tem cobre pra isso Pelo visto Esse aqui é fosforito Esse aqui Tem mais cobre aqui Tem mais cobre aqui Carvão Esse aqui eu puxo depois com a bomba Voltando lá Estou alcançando aqui Mandar ele pra cima Eles não alcançam mesmo Sacanagem né Foguete pronto hein Inferior Traz todo o axilito pra cá Não é minério consumível Dá de 10 Deixa eu voltar lá Porque Cadê Tem um Isso aqui Ó Nice Boa pressãozinha subindo Tranquilo Quanto tem aqui 900 kg E o duplicante dura Mais de 10 ciclos Aqui dentro Então Tá muito de boa Vamos mudar aqui Pra prioridade 9 De novo Pronto Todo o meu axilito Tá aqui Pressão já chegou No máximo Perfeito Aqui tá pronto Pra sair E o duplicante Acabou de comer Esse foguete aqui Já vai agora Vamos só Identificar Quem vai ser O nosso astronauta Aqui Nosso Só ver aqui Nos jobs Aqui Temos a Persephone Que ela no momento Ela tá Peão de obra Tá Quem eu tenho Que tá mais perto Aqui Seria um Duplicante De pesquisa É só pra ir Voltar Também não precisa De ninguém Especializado Não É só ir Voltar Então vai o Renato Apertar que ele tá Com o último ponto De decoração Aqui Ele não faz nada Mesmo Trocar o chapéu Do Renato Que agora Ele vai Lascar Com ele Agora Lá dentro Eu não vou levar Mais nada Eu só vou Ir lá Deixar os dois Robôs E voltar Um banheiro Aqui dentro Só pra ele Não mijar No chão De qualquer maneira Vai fazer A porcaria Da Do oxigênio Poluído Faz esse banheiro Carrega ele Com a terra Deu um monte De serviço Para os duplicantes Agora E aqui Zé Ruela Eles começam Essa construção Aqui Que tá Enrolada Mais terra Pra cá Por favor Voltou? Não né Ele não tinha Que ter entregado 200kg De terra Agora sim Tá cheio 200kg Prioridade 9 Ok Não vai levar Comida Tá de buenas Vamos dar uma olhada Como é que tá A rotina Aqui O Renato Acabou de acordar Então ele já comeu Ele tá de boa Então Brill Renato Piloto Brabíssimo Renato Agora Ele ainda tá fazendo Uma animação De como se estivesse Soltando o oxigênio Ali Mas não tá Soltando não Vamos já Dar um Destino Pra ele Entrou Mudar destino Pra cá Volta pra cá Ok Ok Ó vai Renato Foi já Brabíssimo Ficar de olho Nisso aqui Você sabe Como é que é Tá sem comida Lá Se esquecer Já era Ele dura Quatro ciclos O Renato Pilotando foguete Quem diria O cara não faz Nada Além de ficar Montando bloquinho Quebrar a máscara Renato A máscara não dá Mais pra nada Você é louco Deixa eu ver Quanto falta Sai do caminho Quase metade 0.3 ciclos Ok Dá pra mexer Mais uma coisinha Tá indo Uma base Aqui Tá difícil Cadê o metal Mano Disseguir Eu posso transformar O ferrugem Em ferro E fazer oxigênio Eu deveria estar fazendo Isso já Inclusive vou fazer No próximo episódio Bem lembrado Eu preciso começar A produzir Oxigênio Aqui Em massa O único problema Dos transportes De material É que tipo Transportar gás Não vale a pena Você só consegue Transportar um quilo De gás Por segundo Aí fica Bem complicado Atrapalha muito Aqui Isso Você não pode Estar com fome Tem 3 mil calor Ah Tá faminto Tá certo Tapa estelar Cheguei na hora Todo segundo Vamos diminuir A velocidade Eles não construíram Peraí Crior O que que tem aqui Água Hum Um bom lugar Para o duplicante Descer aqui Então já consigo Trazer já Alguém na próxima Viagem Se marcar Eu já trago Uns 3 logo S1 aqui Peraí Eles não construíram O outro Não é possível Mano Para dar visão Aqui Para esse robô Beleza Aqui ele consegue Descer Já construí Uma porta Já quando der Pô E assim Continua a descida Tem que voltar Esqueci Já pousa direto Mano Eu não acredito Que não construiu O outro Não é possível Um negócio desse Eu estou maluco Só posso estar maluco E aí eu volto Com 3 duplicantes E E mais 2 E mais 2 robôs Né Mas que sacanagem Para mim Estava construído Ai robôzinho E aí quando você chegar aqui Você Continua descendo Opa Quero descobrir O que tem lá embaixo Posso trazer comida Para caramba Se eu for inteligente Eu trago muita comida Antes dela estragar Porque ela vai estar Dentro do oxigênio Então ela Vai ter uma carguinha Um pouco menor De estresse De poluição Né Então não vai estragar Tão fácil Sair do lado De água Aqui Já botar o robôzinho Aqui Já desmonta Essa bagaça E é isso aí Papo estelar A gente se vê No próximo episódio Valeu Falou E aí E aí E aí Amém.